Os caras já lançou aqui já, a meta é pegar o idoso. Ah, pode vir então, vem quente. Cadê lá, tropinha? Toma, só eu matando o maquinista, valeu, maquinista. O cara botou o bumbum pra aracatear. Já foi um. Toma, toma, mais um. Caraca, me levaram. Tem um cara aí de beleza. Tá puro. Grudou, tá? Grudou, tá? Porra! Meus meninos só andam puro, meus meninos, tá? O pau doido é no pedágio. Tem que fazer no mim, meu Deus. Ah, vou dar um coletivinho aqui, ó. Que paro, não dá. Fudeu, fudeu, fudeu. Ai, 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 ai. O que o cara mandou aqui pra ele? Ele mandou assim, agita um baque, rapaziada. É o menor que entrou agora. Eu enxerei o baque. Dá ele, galera, dá ele nele, galera. O cara chegou a tropa do Moraz. É, parceiro. Caraca, menor, o cara me pegou na covardia. Dois me fechando, velho. É a tropa do Momo. Com a tropa do Momo. É a tropa do Momo. Aí, os caras de cru cru de laje ali, mano. Pegaram pelas costas, apenas. Pegamos o bobinho que tava aqui. Cara! Mano, tem um moleque que não tá um por aí, não, Mora. Tem um moleque que não tá um por aí, não. Papo reto. Não, não, começa aí, não. Não, não, juro, Moraes. Olha, eu perdi colete e vida. Um e cinco ba... Mano, eu juro, juro. A galera aqui viu, esse daí não é corrido de jeito normal, não. Isso que aconteceu. O street aqui é muito forte. Vai, vai. Nossa, que é da... Esse é o aqui, parceiro, o que é? Caraca, irmão. Uau. O mendigo me matou nunca. Vai matar nunca, parceiro. Vai matar nunca. Vai vir na pau. Bora na... Ah, aqui, ó. Sincero aqui, ó. O mendigo me matou, mesmo. Você vai correr pra ela. Como é que mata o Momo da movimentação? Vem, Alip. Vem, Alip. Vem, Alip. Vem, Alip. Como é que mata o Momo da movimentação, porra? Caraca, tomei. Tomou o que? Aí. Caraca. Tom pedágio, tom pedágio? Tom pedágio aqui, pô. Sincero era eu e o Lipinho, mano. Ah, moleque... Tem que... Aí, moleque jogando. Moleque do Moraz são tudo impuros, parceiro. Ah, tropa do Moraz não é normal, não. Só tem... Tem alguém dando bala aqui, parceiro. Malucinho. Parceiro, tem alguém dando bala de longe. Um já foi, B5. Ah, é tu, porra? Ele tá de sniper. Não, na verdade... Era tu que tava de sniper ou eu tava atirando em tu? Eu tava de sniper e matando alguém, mas eu tava de medicina do Jaga. Ah, não foi. Ele matou tu, porra. Caralho, os caras papam demais! Porra! É o meu menino, porra. Cara, pra você ser puxador, tu tá do leque. Como é que... Cadê o maquinista pra dar aquela moral, parceiro? Meu menino, só dá o meu menino no pedágio, hein. Adulterado, porra. Adulterado é o outro caindo. Vai cair por terra, parceiro. Tá, parceiro. Ó, Street. Tá passando nada esse pedágio aqui. Cadê a sua rapaziada aí, Felipe? Eu tá, mas a rapaziada tá aqui pra baixo aqui, pô. Tamo pro lado direito do pedágio aí. Volta aqui, praga ruim. Demoniado. Vem cá. Toma. Capa. Subi. Capa. Caralho, parceiro. Mais um, foi mais um, foi mais um. Vou granadar lá pra baixo, pega. Pega, Lili, aí, ó. Pega aí, explosão. Caraca, meu Deus, porra. Pega aí, tu par... Caralho, pera aí, parceria. É, parceiro. Aonde baixou esse DTA? No Google, porra. Ei, qual foi? Ai, 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 ai. Ai, mano, pera aí que eu vou devolver essa granada aí. Ai, mais um. Ai, a granada aí, ó. Eu devolvendo a granada aí pra vocês aí, ó. Caralho, parte da Teg. Ai, toma, então. Caralho, ai, ai, ai. Caralho, ai, ai, ai. Caralho, ai, 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 ai. Pega essa daí de baixo aí, Lili. Eita, porra. Tá, porra. Aí, Tom, calho, parceria. Eu estou matando a granada, hein. Aí, parceiro, só... Capa do Lili não comeu nada pra mim, não, aqui, vô. Capa do... Filha da puta. Ah, Bahia aqui. Vem cá, Bahia. Eu estou, meu parceiro. Olha o cara atrás de tu, tem um cara atrás de tu. Vira no cara atrás. Não, o que que me atrapa tá fazendo isso aqui, tu, não. Ah, puta. É o cara atrás, pô. Não, o cara tá metendo bala em nós. Fala pro Retão, fala pro Retão. Toma a maçã no pedaço. Só dá no nosso pedaço, tá, meu irmão? Toma a maçã no quê? Como é que não, Felipe? Pelo amor de Deus, cara. Carado, mano. Não tão, parceria. Não, pelo amor de Deus, né, Moraes? Calma aí. Não, tu vai falar o quê? Eu falo o quê? Que é o trope, trope, tá no ação. Mano, os caras... Mano, os caras parecem que esperam quase terminar o cara pra matar, parceiro. Não é possível um negócio desse daí, não, pô. Vem cá, pichão. Tu não é o grau do tú. Não é o brau do tú, não é o brau do tú. 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 Ó o chat, o chat que eu, ó. Só vermelho, né, parceiro? Corre. Eu vejo o vermelhista aqui também, ó. Ah, mano, o cara vai me matar ali. E aí, vejo o vermelhista ali também, otário. Caraca, foi fechado por dois, mano. Não, torceiro fechado. O cara aqui tá matando geral. O cara tá fazendo o time aí, meu time. Seu time com o do Moraes? Meu time com o do Moraes, olha o chat que eu. Tem um moleque que não tão puro, não, parceiro. Tem um moleque que não tão puro, eu juro, eu juro, eu juro, mora. Aí, vai morrer o Mafu, vai morrer todo mundo, parceiro. Mano, eu juro, eu juro. Tem um moleque que tem o que tão estranho, cara. Estranho pra cara. É tão baí, tão baí. Pasta do... Porra, menor. Tô meio cortinha. Eu só preciso de um... Um sniper. Eu só preciso de um sniper. Eu faço um estrago. Caralho! Ai, parceiro, meu repô. Tu momou, parceiro, que não era a toa, parceiro. Meus meninos tão tudo comprando arma aqui, pô. Por isso que meus meninos tão me matando, porra. A ponte tá dominada pelo vermelho, parceiro. Peraí, peraí, peraí. A ponte dominada pelo vermelho, tá? Ai, peraí. Peraí, tu não falar já, rapaziada. Vai geral, vai sair agora não. Sai agora daqui não, pô. Sai daqui daqui... Pô, porque o suminante é tão ruim, cara. Tamo no buscar em casa. O pedaço só dá a nós, hein. Aqui. Vou avisar... Aí, aí. Não corri não, parceiro. Vamos chegar em peso, parceiro. Não corri não, parceiro. Quando eu falar, já vai geral. Matei um. Aí, aí. Já vi um bobinho que já ficou sozinho. Pode cheirar. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Ô, a tropa que vai chegar aí, parceiro. Vamos sair arregaçando, tá? Pode vir, pode vir. Tamo com 500 aqui, parceiro. Deixa o moleque comprar aí. Aí, mais um morrendo, Bahia. Tá atrapado a estigar só os pão no... Aí, ó. E aí, ele marcou. Já foi? Cadê? Eita, pô. Chegou um bagulho explodindo aí, parceiro. Tamo indo, tamo indo, tamo indo. Porra, eu não consigo ir. Ah, pega. Para de me bater, filha da puta. Ô, eu tô botando... Chegamos, chegamos, parceiro. Chegamos, parceiro. Os caras estão vindo no muro. Que lag, meu Deus. Nas minhas costas... Nossa, nem vi. Eita, pô. E os caras... Eu tenho leu o chat, eu tô lendo, Caluz. Eita, pô. Juntos milícias do Bahia. Não, parece isso aí, não. Tá maluco? A gente atropelou, parceiro. A gente apalvorou. O moleque ficaram aqui, cara. Cara. Tem um januário correndo por trás de mim aqui, velho. O januário é na minha galera, o januário. Ai, ai, ai. Eu tô mais ruim. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Pô, moleque, tá nas minhas costas, irmão. O maluquinho é o mais viciado do servidor. Com... 106.614 level. Vai se lafcar, vai se lafcar. Um. Dois. A corre vai levar, a corre vai levar, ó. Mais um. Um. Dois. É do nosso, pô. Tá tirando no nosso, pô. Quem tá aqui, meu Deus? É no nosso, é no nosso. Caiu, caiu por terra, caiu por terra. É da minha faca. Caiu, vai lemar um, dois. Caiu mais um, caiu mais um. Bora, rapaziada, bora, bora. Vai passar nada, não. Vai cair... Cara, p***a. Puxi. Pega esse cara pra quê? Não, morri pra mim. Do meu lado, cara, que p***a. Galera. Ah, rapaziada, eu vou pegar aqui. Vou lutar, rapaziada. Vou cair, vou cair, galera. Qual foi, rapaziada? Qual foi, rapaziada? Me ajuda aí. O cara puxou o bonde, tá? Corre, lixo, lixo. Troca nada. Cara, o pior que tem muita... Ué? Engolimos o cara aqui. Cai, lixo, cai, lixo, lixo. Tamo atropelando, p***a. Tá atropelando, b***a. Que a p***a, três, cara. Três, p***a. Olha aí, olha aí, olha o chat aí, rapaziada. Olha o chat. Agora tu matou três, meu? Ah, pelo amor de Deus, né? Olha aí, rapaziada. Olha aí, o bairro do bairro, do bairro aí, ó. Toma, bombado. Olha lá o outro que vai que a p***a é ralar, ó. Caralho, otário. Levei dois de vocês. Tô derrubando é geral nessa p***a. Olha os caras caem lá pra baixo, parceiro. Tá caindo e tá morrendo aqui, p***a. Tá caindo t***a. Eu faço as minhas quengas, p***a. Eu jogo muito isso aqui, p***a. Olha lá, caiu aqui, rapaziada. Caiu aqui, ó. Já era, virou p***a, virou p***a. Tá um outro, vai virar p***a. Virou p***a também, hein. Virou p***a, tá? Virou p***a esses vermelhinhos aí, hein. Cadê você, cadê você? Cadê nós? Estamos aqui atropelando teu time aqui, p***a. Tá atropelando o c***a. Me fecharam, nunca dá, né? P***a, não foi isso? Pegaram o cara da Street sozinho, parceria. P***a, você que vem. Vai ser que o cara da Street tá sozinho? Aí não pode, tá ligado. Otário, aparece aí, otário. Tá passando nada, tá passando nada, parceiro aqui, p***a. Tô procurando você, p***a. Você tá escondido, é? Escondido não, estamos aqui atropelando, fazendo o nosso, p***a. Cada um com seu. Eita c***a, p***a. Aí, aí. Moleque, cara, se você tá comigo aqui agora, irmão. Me comeram meu p***a aqui agora, mano. Aí, recuperou um pouquinho de vida, p***a. Ah, vou cair nunca, parceiro aqui. Bora, meu time. Bora, meu time. Sem medo, p***a. Sem dó, sem piedade. Olha o chat aqui, p***a. Sem perdão, sem perdão, sem perdão, rapaziada. Sem perdão, olha lá, ó. Alemão, alemão aqui na área, alemão na área. Deixa eu finalizar, p***a. O jogo crasso. Não, não, tô na demo crasso no meu jogo aí. Os caras tão vendo aí. Os caras tão vendo que vocês tão perdendo, tá crasso no meu jogo. Não, não é possível não, parceiro. Não, parceiro, não, parceiro. Não, parceiro, não, não, não. Já peguei, peguei, peguei no meio da rua. Toma, tomou que nem viu. Não, se eu denunciar isso aqui, caia o Guademi por terra aí. Caia, Guademi cai. Limpinha, essa da... Carpa do Mamã, vai ver vermelha. Crachou junto, Vieira. O Daistrito ficou, cadê o Daistrito? É, Vieira, os caras tão crachando nós aí, porque sabe que eles tavam perdendo, p***a. Os caras tão tipo, realmente, o Vermelho é muito privilegiado, é que nem a Turquia no live, p***a. Vai, Bahia. Pelo amor de Deus, p***a. Tchau, tchau, tchau.